Cada um de nós pode mover esse país para o lugar que ele merece, para o lugar de destaque no mundo. E o que nós precisamos? Cada um dar o seu exemplo. Nós, enquanto autoridade, governar pelo exemplo. Como já foi dito aqui, se o justo governa, o povo se alegra.